Ó, bora aí pro próximo videozinho aqui, a gente sabe que a gente tem a cota de gringo, né? E o Rae que recomendou o vídeo desse mano aqui, né? Que é o Sofles, eu já conheço ele, eu não gosto muito de ver o vídeo do Sofles, porque às vezes ele coloca música, né? E aí as músicas, elas acabam desmonetizando o vídeo, porque dá direitos autorais. Então, pô, fica aí essa recomendação, cara, não põe música no seu vídeo não, senão você vai pegar direitos autorais e não vai monetizar o vídeo que você já teve o maior trampo de fazer, mano. Mas bora lá, mano. Aí, Lodi, o que tu acha dos caras que faz TikTok, YouTube fazendo nome, etc? Cara, eu não gosto de cagar regra, tá ligado? Eu só não acompanho o conteúdo, mano, mas cada um tá no seu corre, tá ligado? Eu não tenho o que dizer, porque tipo, pô, cada um faz o que acha melhor pra si, tá ligado? Então, pra mim, tanto faz, tá ligado? Tipo, o cara tá no corre dele. Ai, mas que vídeo é esse, hein, mano? É um evento? Não é? Eu achei que era um vídeo diferente, mano. Será que a gente pegou um vídeo ruim, mano? Olha os traços fininhos. Não sofre, você tem muita noção de letra, né, mano? Ficura. Caraca. Mano, esse vídeo tem 23 minutos. Eu vou dar uma leve acelerada nele. O Z3 já falou ali que ele demora pra cá. Deixa eu colocar aí mesmo. Pouco. Só dar uma leve aceleradinha aqui, ó. 1.5. Tipo, meu Deus do céu, mano. É bom que até essa música não me dá copyright. Tipo, eu não entendi se ele tá num evento ou não. Dá certinho ali. Eu acho que nem é um atropelo, mano. Porque parece que ele tá num evento, né? Mano, eu acho bizarro ele fazer esses bagulho aí de cabeça. Olha isso, cara. Não tá com nenhum esboço. Ele tá conectando as paradas de cabeça. Agora é a hora do preenchimento, hein? Pô, esse aqui, a minha cor preferida é roxa, hein, mano? É o Z, mano. Engraçado, né? Como ele vai preenchendo os pontos bem específicos da parada. Caralho, essa parede com um passado por cima dos outros. Mano, eu não sei. Às vezes é um evento. Pela música que tá rolando ali, pode ser um evento e a galera tá refazendo os trampos, tá ligado? E a gente já falou várias vezes, né? A cultura da gringa é diferente do Brasil, mano. Lá os caras não têm esse apego, não, né? Desde que você cubra o trampo inteiro. Porque eu não curto, né? Eu não curto muito, não, mano. Na gringa não tem esse lance de atropelar e tal. É diferente lá. As regras lá são outras, né? No Brasil aqui, se você faz um bagulho desse aí, o cara já tá te dando madeirada já. Vamos degradê. Mano, é muito bizarro isso, né? Ele vai nos pontos específicos, mano. Ele começa a preencher. Vamos lá, já era. Roubou o romp. O romp já foi romp. Já era. Já era. É o rosto do pomo, mano, que a gente tem. Tem que voltar pra fazer mais o meu romp. Faz um tempo que a gente não faz ele, né? É isso. É isso. Essas forceiras que ele vai usar aí É tudo free hand Já tá no amarelo agora Amarelo bonito Mano, como ele se acha Eu não faço ideia, mas deve ter uma lógica pra ele Então é isso, ele começa a fazer umas palhaçadas E eu acho que ele vai deixar o contorno pro último Pô, a gente nem tá no 2x, mano Seis minutos ainda de vídeo Colocou a lata Olha, ele tem que ter um degradê da superman Ele vai cobrir o trampo inteiro, ó Cobrindo o trampo todo que tinha atrás, né Vou jogar no fundo aí, ó Ó, aqui dá pra ter um pouco de noção Caralho, cara Como que o cara se acha nisso daqui, né, mano Olha isso aqui, mano Olha que loucura Será que isso aqui são Eu acho que isso aqui é meio que uns 3D, hein Acho que ele vai lançar umas letras meio 3D aqui, não vai não? Tiozão, olha isso Olha o shape do tiozão Acho que ele vai lançar umas letras meio 3D, hein É style Oh, parece que ele vai lançar umas letras meio 3D Ah, parece que ele vai lançar umas letras meio 3D É, ele não tá contornando o trampo inteiro com esse vinho, né É só algumas letras específicas Porque ali tinha um azul mais escuro também De contorno, né Olha lá Tá contorno com azul também Meu Deus do céu Eu acho que é isso que você falou É o white style mesmo que ele tá fazendo cima aí Mas eu acho que as letras vão estar divididas também, chat Mas eu acho que as letras vão estar divididas também, chat Tá só retinho, mano É, eu quero dar um lugar Please Daria, mano Tá incomodando vocês o vídeo tá rápido assim? Só pra mim saber Nossa, vai jogar um Dodi, já jogou Sim, eu tenho ele, mano Mas eu não gosto muito não, cara A gente jogou umas 3, 4 vezes na live só Me sinto um idiota jogando aquilo Literalmente essa é a razão por que eu não jogo Eu tenho um VR Quest 1 aqui E eu me sinto um idiota jogando aquilo ali Porque é mais fácil ir pra rua fazer grafite, né, mano Eu me sinto meio bobão mesmo aqui Assim, dentro do quarto Tá ligado? Eu não parei de jogar ele Depois eu olhava a live assim Eu ficava vendo aqui Eu ficava, meu Deus do céu Tu vai ser um idiota Não parei Olha lá, tá vendo? Ele tá usando dois tom O Sludge a gente vai jogar um dia, mano Quando terminar o que a gente tá zerando lá, né Do train Melhor assim Tem uma coordenação, uma altura muito boa também, né Pra se tudo descer em cima Caralho, mas não dá pra entender Tem uns pontos que ele contorna de roxo De vinho, outros de azul Parece uns cabos Não se afasta pra gente dar uma olhada Agonia Nossa, é muito detalhe, mano São uns canudos Você identifica referências quando bate o olho? Quais referências necessariamente você fala O da letra que a pessoa tá fazendo? Que tem as letras, né Os draw up Bomb White style 3D Olha o Hal aí Salve, Hal Caralho Muita cor, mano Mas eu acho que é o que o chat vomitou Eu achei que era um 3D Eu tava achando que era um 3D Pelos tons de roxo que ele tava usando Então eu achei que ele ia jogar sombra Pra fazer os tons Dar o efeito do 3D Mas eu acho que é o white style Principalmente pela quantidade de seta E as letras vão estar bem Embaralhadas Ele não tá usando preto Pra qualquer outra coisa aí, né Só se for bem colorido O que me deixa fascinado É como ele tem muita noção Do que ele tá fazendo Sem tá com uma cola Com nada Ele tem noção De cada ponto que ele tá contornando De cada ponto que ele tá preenchendo Assim, ó Ele não tá olhando Nenhuma referência, né É muito bizarro isso, cara Sabe o... Cada coisinha que ele tá usando ali, cara Isso é maluquíssimo Eu aposto que ele não tem noção É só um cara muito sortudo Não, não tem como O cara tem noção do que ele tá fazendo É porque a gente tá querendo enxergar um todo, né Ele enxerga pedaços Partes do trancos só Né Ah, eu acho que ele tem noção, mano Vamos ver quando terminar o trampo Vamos ver quando ele terminar o trampo Eu acho que a gente A gente, como leigo Ficou pensando no trabalho como um todo, né Mas ele, por tá fazendo Eu acho que ele enxerga só algumas partes específicas do trampo Tá ligado? E aí, depois, essa noção do torto Tá vendo que ele deixa as partes estratégicas já se contornam Vai, mas os outros vão deixando Sei lá, vamos ver Porque eu com certeza não conseguiria fazer tentando lembrar das paradas E não seria muito mais fundo de ir fazendo na hora É, não sei Vamos ver quando Terminando Bom, deu até sono Tá terminando, tá terminando Vamos ver Terminando E é anos, né De experiência também, né Cara, pinta muito tempo O Sofras, ele tem vários estilos, né Cara Isso que é o absurdo dele também, né Cara, pra ser sincero Nada contra Máximo respeito Mas eu não gosto de wet style não Bem curto É um estilo que não me pega muito não, tá ligado Eu já falei isso aqui, né Eu gosto das letras mais redondas Tá ligado Eu tenho um Por exemplo, 3D eu não piro muito também, não Sei que a galera gosta Mas eu não curto letra 3D também, não Eu acho bonito, sabe Tipo, eu acho bonito Vendo, eu acho bonito Que nem ela É, sinceramente não é meu tipo de trampo, não Tipo, eu acho legal Mas não me pega tanto O S tá aqui, né O S tá aqui O O tá aqui O F é esse verde O L Ah, dá pra identificar as letras ainda, né Nossa, que foda Foda Muito foda, chat Muito foda Tá maluco, mano Tá maluco Mano, não tem como falar que o cara não tem noção Tá ligado Ele tem noção do que ele tá fazendo É que a gente enxerga A gente quer enxergar assim O todo O cara que tá fazendo Ele já tem noção Na cabeça dele Os contornos Na parada Pô, olha isso, cara Olha isso O cara tem muita noção, mano Olha ele jogando brilho Ó Olha ele jogando brilhinho Maluco Mas O Lorde é um Bomberman Né Eu gosto de Eu não Quando eu falo que eu não gosto É que tipo Eu não faria Tá ligado Eu não faria Eu gosto muito das letras Mais redondinhas E tal Nossa, ele tá jogando luz, hein Taca ali luz Olha isso, chat Caralho Isso aqui é foda, mano Pô, esses efeitinhos aqui É muito bom, hein Isso aqui é tipo uns cabos, mano Caralho, mano Olha Olha isso, cara Caralho, chat É, mano Ele responde o chat de qual live Das duas, mano A gente tá tanto no YouTube Como na Twitch Taca ali brilho Taca ali brilho Ganhou Taca ali brilho Taca ali brilho Toma ali mais brilho Caralho Nossa, mano É muito brilho, cara Tem uma overdose de brilho Aqui, cara Vou ficar uma semana Sem reclamar de brilho, mano Olha isso, cara Meu Deus do céu, mano As latas dele Tá rendendo Pô, também, mano Olha o tanto que ele usa Pouquinho, pô É muita cor, mano Caraca Nossa, olha isso, cara Tipo, eu acho foda, tá ligado Não tenho o que dizer É foda Mas não é meu estilo S O O F aqui O L aqui Só Cadê o E? Tá aqui, ó O E tá deitado aqui, ó E aqui tá o S Foda Aí tem as setas, né As letras, assim Embaralhando Esses efeitos Como se fossem cabos, né As letras Meio que elas são cabos também, cara Ficou muito foda Porque tem os cabos aqui, ó E tem as caixas Que ele fez aqui, ó Muito foda Muito foda Ó Fiz uma assadinha aqui E tal Nossa, chat Tá maluco O cara manda muito, mano Você vai falar que o cara não sabe o que tá falando Você vai falar que o cara não sabe o que ele tá fazendo, chat Olha isso aqui, cara Olha o equilíbrio das cores, mano Olha, tudo fluido, tá ligado Foda, mano Muito foda, mano Muito foda Muito foda mesmo, mano Não tem como, tá ligado Quanto tempo ele levou pra fazer isso Eu não faço ideia, mano Mas caralho, mano Ele conseguiu equilibrar tudo muito bem, mano Muito bonito, mano Muito bonito mesmo Muito foda Esse O aqui tá bem legal Olha isso, cara Muito efeito, cara A letra fica mó volumosa Bravo Bravo demais, mano Ó Vou mandar aí O link pra vocês aí do vídeo Pra quem ficou curioso E quiser dar uma olhada aí do Softless Se inscreve lá no canal Fortalece Vou comentar aqui, ó Bravo demais I am from Brazil Ele nem olha o comentário Mas é isso aí, ó Você que viu aí, ó Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like E compartilhar o vídeo, mano Comenta aí o que você achou desse trampo E qual é o seu trampo preferido de grafite, né Se você gosta mais de bomba e trawap Se você gosta mais de pisse Se você gosta mais de white style 3D Realismo Que te agrada mais Bora pro próximo, chat E aí Vamos lá.